A CIDADE NO BRASIL 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 Acompanhadas com seus pais Crianças, né? Adolescentes não Mais uma vez pedindo Colabore com a segurança pra vocês mesmos, certo? Vamos organizar que a gente vai sair A banda Nona Madeira Vai dar esse Nona Madeira E mais uma vez eu quero agradecer A presença ilustre de Diego Cabral e seus teclados O cara é que é vida É, bicho, faz a boa, né? Você colocou aqui o Diego Cabral, aí, ó Pegação de Pernambuco pra sociedade Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.